Música Olhem, a entrada de uma caverna. Música Essa caverna passa por baixo do deserto. Será que a criatura está aqui dentro? Acho que sim. A gente vai achar ela. Que lugar é esse? Um refúgio para os elfos escudos. Um dos poucos que resta agora que foram barrados do templo. Ótimo. Música 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 que lutar contra eles eles nos atacam bom esse é o ar deles e depois do que aconteceu em Alphheim será que dá pra julgar eles o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 No alto, cuidado. Tchau. 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 Seja, desculpe! Seja, desculpe! Seja, desculpe! Alfa! Certeza que a gente tá fazendo a coisa certa? Se quiser abandonar essa criatura, vamos embora. Bom, não. Eu não quero abandonar ela. Mas se a gente tiver que matar um monte de elfos escuros pra isso... Eu lembro de um rapazinho que até esse momento enfrentaria uma tropa de drogher para salvar um animal. Mas não são drogher mortos-vivos. São elfos. Só não quero que a gente repita os mesmos erros. Se envolver onde não nos chamaram. Por aqui. Eu acho. Vamos lá. 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 Ah! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?